Te levo na loja, então pego o que tu quer Sonho realizado do que ser minha mulher Estilo muito foda, qualquer roupa fica bem Comprei um relógio, queimei a nota de 100 Um pouco alterado, tô virando a noite O dono do clube com traje de noite Bolsa rebaixado de vidro fumei Com roda cromada e eu não tenho medo Pagamento caiu e eu só ando armado Cola minha gangue, fecha meus aliados Já tô notório, cheguei no comando Futuro avançado e eu bem rimando Sempre que eu chamo, rua ligo Já tenho certeza que ela vem Sempre que eu chamo, rua ligo Já tenho certeza que ela vem Toda noite eu e ela Tamo viajando na nota de 100 Já pensou um jovem rico Dentro do camarão eu fico bem Sempre que eu chamo, rua ligo Já tenho certeza que ela vem Fé no pai, de mic não cai Eu já tô no corre, vou fazer valer Já pensou um jovem rico Dentro do camarão eu fico bem Toda noite eu e ela Tamo viajando na nota de 100 Todo dia que chega pra mim é um dia bom Pararena estão dançando, tô fazendo rumo ao som Eu não coloquei limite, nenhum louca pra chegar Um dos meus objetivos é avião particular Um estilo muito foda que eu passei no cartão Não importa onde eu vou, querem toca minha mão Pedaço de mau caminho, isso já caiu do céu Se mexer muito comigo vou te levar pro motel Estilo foda, não chegue perto Se mexer comigo tu vai se fuder Só ando armado o tempo todo Isso já não é surpresa pra você Sempre que eu chamo, rua ligo Já tenho certeza que ela vem Sempre que eu chamo, rua ligo Já tenho certeza que ela vem Toda noite eu e ela Tamo viajando na nota de 100 Já pensou um jovem rico Dentro do camarão eu fico bem Sempre que eu chamo, rua ligo Já tenho certeza que ela vem Fé no pai, de mic não cai Eu já tô no corre, vou fazer valer Já pensou um jovem rico Dentro do camarão eu fico bem Toda noite eu e ela Tamo viajando na nota de 100